Nesse momento de pandemia, muita coisa mudou, né? A gente sabe. Tem parte do comércio que abre, parte do comércio que não abre e com isso muitos empreendedores tiveram que se reinventar. A gente vai conhecer agora a história da Mayumi, que ela tem uma lanchonete que fica próxima a uma faculdade, mas ela teve que fechar. Vamos saber como é que ela está fazendo agora? Mayumi tem uma empresa familiar do ramo alimentício, um restaurante e lanchonete. 90% dos clientes são acadêmicos de uma faculdade particular. Só que com a suspensão das aulas, o movimento acabou. Mas as contas não pararam de chegar. Para continuar arcando com as despesas, ela decidiu fazer marmitas de comida e teve que aprender a usar as redes sociais, o que não era costume para ela. Nós temos o restaurante já há 14 anos, né? E o público-alvo da gente sempre foi estudantes universitários, porque a lanchonete e o restaurante ficam próximo a uma faculdade da cidade. E a nossa rotina já era alterada devido a gente ter que trabalhar durante os períodos de aula. Os períodos fora de aula a gente funcionava, mas já não tinha tanto público. E agora com essa pandemia, a maioria das pessoas retornou para as casas, para os locais de origem. A gente teve uma rotina completamente alterada. Para mim está sendo totalmente diferente, porque eu nunca trabalhei com sistema de delivery. É a primeira vez que eu estou trabalhando com isso. Tem dia que a gente está com uma baita preguiça de cozinhar, né? A gente trabalha com o Marmitex, almoço e janta. E trabalhamos com o Alacarte também, almoço e janta. Eu trabalho de domingo a domingo. E o pessoal entra em contato pelo telefone do WhatsApp ou telefone da lanchonete. E a gente tem um cardápio já pré-elaborado. E a pessoa faz o pedido, dependendo do cliente, ele pede alguma alteração de alguma coisa, um item que ele não gosta, que isso é padrão. E a gente faz o envio para ele através do entregador, que também é um conhecido meu, que também precisando, necessitando de serviço, né? Ela também teve a ideia de fazer cestas com receitas caseiras, que podem, inclusive, ser um ótimo presente. Não só nesse dia dos namorados, mas também em qualquer ocasião. Nós estamos fazendo uma refeição, né? Do dia dos namorados, ou almoço ou jantar. Que é uma cesta que ela tem bife de frango ou bovino. A milanesa, né? Estrogonofe, vatapá, purê. Tem refrigerante, tem bombom, tem bolo de pote. Tem uma variedade de produtos que são os produtos que nós já trabalhamos, né? Que também é uma forma de divulgar. E a gente está fazendo essa cesta, para o pessoal fazer a encomenda, através do telefone 9934 2521 ou 3227 7993. As encomendas a gente está pedindo com antecedência, porque no dia dos namorados, apesar da pandemia, tem muita procura, né? E para a gente conseguir atender a demanda e os pedidos e entregar certinho. Mayumi é uma das milhares de brasileiras que tiveram que se adaptar para manter a empresa funcionando. Em um momento como esse, a criatividade é essencial, sempre com a certeza de que em breve, quase tudo voltará a ser como antes. E aí